Novo CIME de Aparecida de Goiânia vai atender 200 crianças, coisa boa. O Centro Municipal de Educação Infantil Comendador Valmor foi entregue para a população na manhã de hoje. No rosto dos pais, a alegria estampada. O grande dia chegou. Aparecida de Goiânia ganha mais um Centro Municipal de Educação Infantil. São três filhos, nós já temos o Daniel que estuda aqui ao lado. Hoje vai ter a apresentação com ele e ano que vem vou trazer os outros dois também para estudar com eles no CIMEI. Música embalada pela Orquestra Sinfônica da cidade, coreografias, comunidade marcando presença em peso, em uma família pra lá de feliz. A dona Maria do Carmo é a viúva de Joaquim Gonçalves Oliveira, pioneiro de Aparecida de Goiânia, que dará nome ao CIMEI do setor Comendador Valmor. Estamos felizes, né? Eu quero agradecer ao prefeito e todos os que contribuíram para que esse nome fosse reconhecido. Essa marca da família Oliveira, né? Aqui. Nós estamos entregando esse CIMEI lindo com todos os atendimentos, acessibilidade e vale ressaltar que a prioridade é atender as nossas crianças. Atenderemos 200 crianças, sendo ela ensino integral e também parcial com agrupamento 4, também agrupamento 5, para que dá a possibilidade que a comunidade possa trazer os seus filhos e ter um atendimento realmente diferenciado. A mãe do Henrique, que tem apenas 10 meses, disse que o CIMEI chegou em boa hora. O Aê é ótimo, né? Porque agora eu posso trabalhar, tem onde deixar, então é uma maravilha, graças a Deus, né? O CIMEI Joaquim Gonçalves Oliveira contará com seis salas de aula, dois berçários e um lactário. Com essa inauguração, Aparecida passa a ter 36 CIMEIs. O local era um prédio abandonado que ainda nem havia sido concluído. Agora, a comunidade festeja. CIMEI de frente à nossa casa, logo do lado, o colégio Darcy, né? E estamos muito felizes. Dizer que isso aqui realmente é um divisor de água nessa região. Isso aqui era uma coisa largada, jogada, olha que era entulho, bicho morto, e agora vamos entregar um CIMEI da qualidade que o povo de Aparecida merece. CIMEI de frente à nossa casa, logo do lado, o colégio Darcy, né? CIMEI de frente à nossa casa, logo do lado, o colégio Darcy.